Salmo 17 A espera de um milagre Prece de Davi Escuta, Javé, a minha apelação Atende o meu clamor Dá ouvida à minha súplia Que não saia dos meus lábios mentirosos Que minha sentença provenha de tua face Teus olhos vejam onde está a rentidão Ainda que me sondes o coração E de noite o examino Ainda que me proves com fogo Malícia nenhuma encontrarás em mim Minha boca não transgrediu Como costumam os homens Conforme a palavra dos teus lábios Eu observei os caminhos prescritos Meus pés não vacilarão Meus passos ficaram nas tuas pegadas Eu clamo a ti Porque me responde ao Deus Inclina-me, teu ouvido Ouve a minha palavra Manifesta a maravilha do teu amor Do que dos agressores salvas A quem se refugia a tua direita Guarda-me como a pupila dos olhos Esconde-me à sombra de tuas asas Longe dos injustos Que me oprimem Dos inimigos mortais que me cercam Eles fecham seu coração com gordura E falam com a boca arrogante Seus passos já me rodeiam Seus olhos me fitam Para jogar-me no chão Parecem leão ávido da presa Um filhote de leão Agachado no covil Levanta-te, Javé Enfrenta-os Derruba-os Que tua espada me liberte do injusto E tua mão, Javé Os expulse da humanidade Para fora da humanidade e do mundo Seja essa a parte deles nessa vida Enche-lhes o ventre Com o que tens de reserva Que seus filhos Fiquem saciados Me deixem a sobra Para os seus pequeninos Quanto a mim Com justiça verei a tua paz Ao despertar E me saciarei Com a tua imagem